Música Ensino fundamental com propósito Isso é Marista! Desenvolver habilidades para superar desafios Isso é Marista! Liderar projetos que transformam o mundo Isso é Marista! Ser protagonista no aprendizado Isso é, isso é, isso é Marista! Fortalecer criatividade, autonomia e senso crítico Isso é Marista! E ter atitudes conscientes no colégio e na vida Isso é, isso é, isso é Marista! Ensino fundamental com propósito Isso é Marista!